Quando uma cidade é virada de frente para o mar, até as pontes se abrem para as embarcações passar. Vamos conhecer essa cidade que está conectada com o seu mar? Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo Mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Quando o planejamento de uma cidade é de fato voltado ao fortalecimento do turismo náutico, as coisas de fato aparecem e mostram o quanto é importante ter todos os setores trabalhando em conjunto. Um exemplo clássico aqui em Miami, onde as pontes da cidade foram planejadas para que o turismo náutico possa de fato acontecer e chegar em todos os cantinhos dessa cidade. E aqui eles planejam até as pontes para que o mundo náutico continue funcionando. A ponte simplesmente abre para que as embarcações possam passar. Isso sim é planejamento, isso sim é incentivar o turismo náutico na cidade. São vários modelos de ponte que de forma automatizada se abrem para que as embarcações de vários tamanhos possam passar. E as pontes que não possuem este mecanismo são construídas mais altas, dando acesso até mesmo em canais dentro da cidade. É incrível a quantidade de modelos e tipos de estruturas que encontramos por aqui. E, inacreditavelmente, encontramos navegando pelos canais até lojas flutuantes. Além, claro, de uma variedade de embarcações, de tudo quanto é modelo. E não é diferente os modelos dos modelos do transporte marítimo, que por aqui é uma realidade ainda maior. Planejar, criar, se reinventar. Em tempos de Covid, esta é uma realidade da qual temos que aprender a conviver. E quando tudo isso passar, estarmos prontos para o desenvolvimento do nosso mundo mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.